Teresa Serrão, que é uma colega educadora e nós às vezes, sobretudo nas escolas do terceiro ciclo e do ensino secundário, não nos debruçamos tanto e nem temos tanto conhecimento sobre as questões da monotecência, sobre a especificidade da monotecência e o que é que estes nossos colegas pretendem com as suas reivindicações. E portanto, tem aqui um momento para tentar esclarecer a todos os outros colegas, de maneira a que mantenhamos esta união, esta coesão, quais são as especificidades, o que é que vocês, para além de todas as nossas reivindicações, também alegam e também querem? Bem, boa tarde a todos. Obrigada à Missão Escola Pública. Eu faço parte de um grupo que se juntou há cerca de dois anos, de professores e educadores, onde está também o Alberto, e porque nos sentimos, primeiro que tudo, e até quando nas palavras da Fátima, nós não queremos deixar de trabalhar, nós não queremos deixar a monotecência e nós não queremos reformar-nos mais cedo. A questão não está aí e não é isso que nós queremos, nem é isso que nós andamos a tentar. Para já, com o decreto-lei que foi instaurado e com a alteração do estatuto da carreira de 70, nós ficámos altamente prejudicados, porque deixámos de ter o pouco da equidade que tínhamos ao poder reformar aos 50 anos, aos 70 anos, porque nós durante uma carreira contributiva de 40 anos, trabalhamos mais cerca e reajustando as contas que fizemos durante muitas noites nos últimos meses, 13 anos do que os outros colegas todos. E porquê? Porque o nosso horário de trabalho, desde o início até aos 70 anos, é de 25 horas, não de 22 tempos. Nós não temos reduções para direcções turma, nós não temos reduções para participar em equipas da EMAI, nós não temos reduções para ser coordenadores de estabelecimento, nós não temos redução nenhuma. Nós temos uma turma de 25 horas até aos 60 anos. E quando chega aos 60 anos, nós temos direito a 5 horas de redução semanais se o solicitarmos e se o diretor assim o entender. Porque se não o entender, nós não temos direito. Portanto, juntando estes minutos todos e nós fizemos muitas contas, acontece que nós trabalhamos cerca de mais 13 anos do que os outros professores dos outros níveis de ensino. O que nós temos a nada a pedir é equidade para isto. É equidade para esta diferença. Conseguimos ir à comissão da educação, que nos remeteu gentilmente tudo para que efetivamente havia este problema e desafiava os partidos a fazer uma proposta de alteração e levar à Assembleia da República. Até ao momento, ninguém o fez. Ninguém o fez, ninguém teve a coragem, como diz o Ricardo, na Assembleia da República. Relembro que o próprio Primeiro-Ministro, no seu programa de governo, tinha a monodocência como uma dos seus principais lemas. Aliás, a sua esposa é educadora de infância e foi uma das que beneficiou com um estatuto especial, que eu gostava muito de ver explicado, que recebeu uma indemnização, recebeu uma indemnização, que deu para comprar um apartamento no Penha de França, na altura em que o Costa era presidente da Câmara Municipal. Portanto, eu gostava muito também de, nesta altura, ter as mesmas condições que tinha a Fernanda Tadeu naquela altura. Gostava muito também de me poder reformar. E comprar um apartamento na Penha de França. Mas tenho um bom vizinho, porque agora eu consigo, na minha casa, ver a Fernanda Tadeu na piscina. Tchau. 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 Tchau.